Ei, eu se pau da gato, uma nigga Eu não conheço, uma nigga Visto tanta raiva, eu nem lhes intrigue E falam tanto dos Flavios, se conversa entre gays Para mamar Visto tanta raiva, eu nem lhes intrigue Falam tanto dos Flavios, se conversa entre gays Rani, Vax, Bunny Espalha, Sari, Sari Avisa, alerta, somos salvante, assunto é vulgar E eu nem quis, perdoa, por favor, eu vou pegar O chuchu deu pra sem falso, viste, deixaste o pé cá EFS, dá blocos na MOG, vão pensar que é obra Rasco três letras com garra Não é tigre, mesmo o Logan, por favor, respeitem o slogan E se não faz girar, sim Com reiras, eu já nem rio, nem que se chamassem Nilo Qual é o bife que ganharam, hein? Posso fazer tanto equívoco, o grupinho só copia Somos macacos que os chicos Matamos sempre esses putos Não são rap, eles são zombies, hein? Queres lutar comigo? Ano maio até dezembro, yeah? Fica-te, potei no Chelsea, procure alguém que vos esconde, yeah? Não vejo concorrência, vejo novela moboclones Primatas contra os Flava, matem na pedra flintones Verso os ratos, quando dropo, levo pussis, carro novo Sentar no cadeirão do bife, eu trono, né? Fala baixinho, não dá sem altura Não parco o money, nem a postura Sempre comento com Sérgio, esses juiz fazem figuras De barcos como são, sou antigo moção Continuem a comprar leite, se eu já não faço promoção Moça feia, tá viúva, coitado, o damo morreu Já não ligo a esses bifes, men, eu ligo pro Abiel Ouvir os vossos bifes, prefiro ouvir berros Tô quase a ser rico e vou pagar pelos meus erros Todos os santos anos, mob tem um santo enterro Não tô o braço a torcer, essa merda é de ferro Tua sobrinha até hoje tem medo de cão de sala Me obrigam a fazer merdas e eu tô obrigando a limpá-la Xigicame por Rodrigues, cachucho no Mobrix Esse ano eu só te pifo com dinheiro, então não insisto Desisto, impossível, és cada vez mais previsível O fato de te responder te fez pensar que estás a nível Fodo todos os membros, não preciso de Viagra Até mesmo quando te piso, o tênis é Balenciaga Tu és liu, nigga, teu bife ninguém ouviu Nigga na mob ou com latino, still no big deal, nigga Mandei calma, me exagera, mudeira, pondera, pudera Já era, era, desputos, tamo beira, nova escola nos venera Sérgio, figura, és muito fraco, a tua chita é cômica Qualquer um te come cá, calma, não entendeu Que me bifo pra mostrar que um bife justo seria Eu contra eu, tô a repegar, tu me é num bifa Qual faço é porno, minha califa Já que sou mal visto toda hora Vou levar pro oftalmologista os meus haters Sou com bife, é que esse puto sobe Rap feminino ganho espaço graças a Eva, Cris, MC e a Mob Ninguém liga pro coxucho, dizes, és do tipo que aprende com aprendiz Olha pro Kofi, tamo com Kofi Olou, me dê, competição, Ana Maria Braga É mais você? Xê Cachucho, é mais você? Xê Não se cansam de perder, Xê Atirem água, até aquecer, Xê Eh, eh, eh Livro tanta raiva, eu nem lhes intrigue E falam tanto dos Flavis, é conversa intrigues Para Mo Mauê Be good What's that? It's a Flava, nigga Flava, nigga DJ Suneca Hey,çonsilas空 E eu, festivalsa potential, man Eee... 1,2,3,4,5,4,5,4. Obrigado.